Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Giro Diário. Eu sou Elisângela Dantas e aqui você encontra informações de toda americana e região. O nosso programa é transmitido pelo canal 14.1 da TV Digital e também através das multiplataformas. Seja bem-vindo, Marcelo. Excelente tarde. É isso mesmo, Elisângela. Eu sou Marcelo Bento e estarei aqui a partir das 5h30 da tarde, segunda a sexta-feira. Acompanhe agora comigo os principais destaques de hoje. Motociclista fica em estado gravíssimo após bater contra um carro. E veja ainda, carga de cestas básicas é localizada pela GCM. Isso e muito mais. Você acompanha a partir de agora. Fica com a gente. O Giro Diário está apenas começando. Hoje, terça-feira, dia 5 de abril de 2022. A sua audiência, menores, infratores, dois adolescentes vão para a Fundação Casa após terem flagrados com droga.